Pra onde que eu vou olhar quando for? Olha pra câmera Não é ali pra foto não Não, é pra lente mãe Exato Exato E aí galera, tudo certo? É o seguinte, eu tô de volta aqui com vocês com uma pessoa muito especial A melhor jogadora do mundo de todos os jogos que existem E dos que também vão existir A minha mãe exatamente Ah, tá bom, tô vendo Olá galera, tudo bem? Aí eu aqui de novo Eu tô aqui pra conversar várias coisas com o pessoal Mas antes uma coisa da qual todo mundo tá falando O Brasil inteiro, cara, ó É uma coisa sensacional, tá bombando no Twitter Tá de cabeça pra baixo também Esse daqui é o quadro que a minha mãe pintou Que vocês não vão ver direito porque a câmera tá com muito zoom Mas é um quadro baseado em Journey, um jogo do PS3 Eu vou ter que abrir aqui, peraí Pronto, é o máximo que dá É, foi complicado porque eu pinto brincando e tudo, mas ele Modéstia, deixa eu te explicar A minha mãe, nas horas vagas de ser a melhor jogadora do mundo É também a maior pintora em existência É a melhor Eu não vou reivindicar aqui que ela é a maior pintora da história Porque tem gente que diz que é o Leonardo da Vinci Tem uma disputa aí, Leonardo da Vinci e minha mãe Se não for a primeira, é pelo menos a segunda Mas em existência viva, com certeza Fico com vergonha E aí, gostaram? Acharam bonito? Claro mãe, foi você que fez, que pergunta Ah não, eu fiquei muito insegura Porque a proporção, altura e largura Não podia passar da largura de uma cama de casal Aí ficou meio que desproporcional, mas... Não mãe, não é o quadro que ficou desproporcional Se você pintou desse jeito, é o jogo que tá desproporcional mãe O seu tá correto, eles fizeram errado Não fizeram do tamanho certo pra caber em cima da cabeceira da cama Ah não, eu fico até com vergonha Fica escondida aí mãe, deixa eu colocar o quadro aqui do lado Ficou sensacional, cara Eu sou uma frustração pra minha mãe duas vezes Eu não sou um jogador que nem ela é Porque ela é a melhor do mundo E nem um pintor igual ela consegue ser A maior em existência, ou o maior do mundo Se você não achar que é o Da Vinci Não comece o argumento, tá? E aí mãe, agora que seu filho tá indo pro Canadá Pois é, ao mesmo tempo assim, eu tô feliz, né Dele tá aqui, mas eu fico coração partido Que ele tá indo embora Mas eu vou lá Mas agora galera, o que vocês não sabem É que eu vou fazer a cobertura da Blizzcon 2014, exatamente Eu chego no Canadá mãe, não vai dar tempo de ver nada ainda Eu vou falar um oi pra galera no escritório E já vou pra Los Angeles pra fazer a cobertura da conferência da Blizzard Aquela na qual eu vou todo ano, exatamente Mas eu vou fazer a cobertura pro canal Controle 2 Que é o canal da BBTV No qual eu vou participar com outros youtubers e coisa do tipo Então esperem que vai ter vídeo meu lá Se você tiver indo pra Blizzcon, dá um oi cara A partir do dia 5 de novembro Eu e o Monark vamos tá lá A Nilce também, cara A Nilce também A Nilce também E espere os vídeos de cobertura lá no canal Youtube.com barra controle 2 Provavelmente essa vai ser minha estreia no canal Eu quero estrear com chave de ouro Fazendo cobertura jornalística que eu não sei fazer Mas eu vou tentar, tá? Vai ficar bom Eu espero Não, já tá fazendo direitinho Não é que eu sou puxa saco não Eu nunca fiz mãe Não Passa a fazer Uma coisa que eu tinha sugerido pra minha mãe É vender isso daqui tipo comercialmente Ela não quer viver da arte dela Porque ela acha que se ela começar a fazer muito disso aqui Artistas no mundo inteiro vão desanimar e parar de fazer a arte deles, cara Porque os caras vão falar Eu nunca consigo competir com isso Ela não quer desanimar a produção artística ocidental Mas se vocês quiserem pode pedir, tá? Fazer o pedido Aí eu sugeri pra ela Mãe Faça mais quadros Um melhor, mãe Faça um Vamos leiloar Leiloar E que jogo ela deveria fazer? Você pode deixar sua sugestão? É, pode deixar Eu tô segurando esse na nossa frente aqui pra você não ver nossa cara Se você quiser deixar aí nos comentários Quadro de que minha mãe deve pintar E dar o parecer de vocês Não, não Tá sensacional mãe É Qual outra palavra eles vão usar? A única coisa além de sensacional que eles podem dizer é Eu não tenho palavras pra descrever O quão sensacional é isso Não só isso Mas eu tenho também uma coisa pra comentar pra vocês aqui Um outro aviso Além de ter mostrado o quadro sensacional da minha mãe Além de poder falar com a maior jogadora de toda a história De todos os jogos Dos que existem, dos que ainda vão existir É o seguinte Brevemente aqui no canal vocês vão ver um anúncio de um novo serviço Que tá surgindo aí Outros youtubers vão falar dele também Um chamado Go4Gold Que é um serviço de carteira virtual Pra você poder comprar jogos na internet Comprar serviços e coisa do tipo Funciona num esquema assim De você pegar Colocar seu dinheiro numa carteira virtual Que vira gold E depois você pode gastar do jeito que você quiser Em vários serviços Em jogos casuais Você pode gastar no LoL Você pode gastar no Steam É uma alternativa muito interessante Pra quem não quer pagar todo jogo que compra com boleto Ou ter que usar cartão de crédito e coisa do tipo Eu devo falar dele mais pra frente Fiquem na espera Outros youtubers vão tratar disso também Porque é um serviço muito interessante E agora gente Eu queria tomar esse tempo nesse vídeo aqui Pra despedir da melhor jogadora do mundo Quando vocês virem esse vídeo aqui Vai ser o penúltimo dia Antes da minha ida pro Canadá Então eu não tenho mais tanto tempo assim Pra passar com a minha mãe E eu não sei quando a gente vai se encontrar de novo Pra gente ter uma conversa aqui com vocês Ou vocês poderem contemplar toda a habilidade dela Na verdade não A gente decidiu não colocar vídeo de gameplay dela aqui Porque da última vez que eu coloquei de Plants vs Zombies Fez muito sucesso Não, eu recebi um monte de comentário de gente dizendo Eu nunca mais vou tocar num videogame na minha vida Porque agora que eu vi a sua mãe jogar Eu me acho totalmente incapaz Eu tenho vergonha da minha habilidade Então a gente decidiu não mostrar mais Porque a gente não quer desanimar todo mundo Então a gente não vai fazer mais A gente tem aqui uma entrevista Uma conversa Vai bater o microfone Mas então eu acho que é isso galera Essa foi uma conversa aqui Se você curtiu esse vídeo, largue aí um joinha Se você tiver uma sugestão de qual jogo Minha mãe deve fazer um quadro Tipo esse daqui que ela fez do Journey Vamos tampar a gente de novo mãe Pera aí Nossa Se você tiver uma sugestão Deixe aí nos comentários Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda Mas não deixe de avaliar esse vídeo A gente vê você na próxima Essa é uma despedida da melhor jogadora do mundo Até o próximo vídeo Até a próxima vez que a gente se encontrar Eu espero lá no Canadá mãe Até mais gente Valeu tá Obrigada Tchau Quem que é esse gente? Quem que é esse bonitinho aqui? Ó Ó Ele é menor que os outros Tá? Ele tem um gorrinho O que que ele é? O suco de fruta ainda não acertou O cara que tá aí primeiro Passei dele Tomara que ele não acerte Pijama! O suco de fruta escreveu pijama! Ah! Te deu mal a pijama